Sucesso Bandaveras Sucesso Bandaveras Se ligue no deboche do negro Venha pra cá debocha Nesse suíque que anime que agita Mas tem da gente delirar E de maluco e balançado Um embeleche que não vou suger O mundo inteiro tá ligado O que de repente vai querer Não mexe, mexe Se suou e se escante Vira um instante Toma conta da frente Dança pra ponte Rejeitando o corpo Se revelar Loucamente Não mexe, mexe Se suou e se escante E num instante Toma conta da frente Oh, oh, oh Venha meu amigo pra cá Oh, oh, oh Se a gente está subindo o deboche Oh, oh, oh Sei que você vai gostar Oh, oh, oh Minha meu amigo pra cá Oh, oh, oh Se a gente está subindo o bico Nem vora Oh, oh, oh Se a gente está subindo o deboche Oh, oh, oh Se cadra a malicea que te deboche Gostou A gente está subindo Dançada é ponte Reveja tanto o corpo Se recolar No caminho Tu mexe, mexe Se suor e se dane Que em um distante Toma conta da gente O-o-o Penha mea negu prakha O-o-o Se a zizde Soz bubidude mozzi O-o-o Se givou se vai gostar O-o-o Se peda o malizyaki Penha mea negu prakha O-o-o Se a zizde Soz bubidude mozzi O-o-o Se givou se vai gostar O-o-o Se toda malizyaki Penha mea negu O-o-o-o B cause Se peda o malizyaki